Olha, vou falar pra vocês uma coisa. Os caras precisam mesmo de um circo muito grande pra desviar os focos. É G. Dias de um lado, é a CPM e do MST do outro, é muita coisa, é muita sujeira desse governo e da esquerda vindo à tona numa vez só. Por isso eles precisavam de um circo tão grande quanto esse que o menino da Vaza Jato tá causando aí, né? Pra encobrir toda essa sujeirada. Mas segura aí que a gente vai pra os comentários pra depois a gente entrar na matéria, né? Bom, primeiro comentário aqui do nosso amigo Bakouganlo, aí acho que é isso que pronuncia, não sei, né? Ele escreveu aqui, o Bolsonaro faz isso à toa, todo o sistema está do lado dos ratos, essa republiqueta acabou. O Bolsonaro nem deveria ter voltado pro Brasil, incrível como ele consegue ser tão bobo e inocente. Era óbvio que os ratos iam querer prender ele, vai sobrar até pra mexer ele e o resto da família. Comentou nosso amigo aqui no vídeo, Bolsonaro promete entrar com notícia crime contra hacker após declarações na CPM. Tá aqui, meu amigo, valeu pelo comentário, um abraço. Vamos lá pra matéria, gente? Olha só. CPI do MST informa a terem contrato CNPJ do movimento. Olha só que coisa interessante. O MST, gente, pra receber dinheiro do governo, e ele tem recebido dinheiro do governo, ele precisa de um CNPJ. Só que o movimento social com o CNPJ complica um pouco. O movimento social com o CNPJ meio que foge um pouco a ideia do movimento sem terra. E aí, o que que acontece? Nós vimos aqui, essa semana, o pessoal da CPM veio, colheram documentos aqui em Alagoas, no meu estado. Colheram documentos, né, aonde mostraram dinheiro pago ao MST para manifestações. Para comprar barracas, cestas básicas, dinheiro que não poderia ir para o MST, mas foi, né? Agora, para acabar de empenar o caldo, se descobre que o MST recebeu dinheiro da Petrobras e do BNDES. Espera aí. Até a Petrobras, gente, e o BNDES financiaram o MST. E as coisas começam a ficar claras para a gente. É pena que as pessoas são usadas como bucha de canhão e não percebem isso. Passam a vida inteira na promessa que vão receber um pedacinho de terra. O que eles recebem é um lote que não é deles e que, no momento que eles simplesmente desagradarem ao movimento, são expulsos de lá, como a gente tem visto na CPM e do MST, vários relatos nesse sentido. Pessoas que, em algum momento, contrariaram o movimento por alguma razão, foram expulsos e perderam tudo o que construíram. Eles ganham o lote, constroem a casinha, gastam na casinha, mas na hora de... Lá, não concordou, não? Pé na bundes, sem direito a nada. Mas é engraçado que nós vamos ver os valores altíssimos envolvendo Petrobras e BNDES. Agora eu pergunto para vocês, esse dinheiro vai para os assentos? Não, não vai, gente. Não vai. Não vai. Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. Convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho, as nossas lives. São todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voz. Vem para cá e dá essa forcinha para a gente, que vale a pena. Então na descrição tem links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends. Segue a gente por lá, hein? A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do MST pode ter identificado nos CNPJs do movimento Desde sua fundação, na década de 1980, o Ajuntamento de Esquerda não tem um cadastro nacional de pessoa jurídica. Dessa forma, é difícil identificar de onde vem o dinheiro usado pelo grupo para financiar invasões, pagar a dirigentes, entre outras despesas. De acordo com documentos aos quais o Oeste teve acesso, a CPI acredita que a Associação Brasil Popular, a Abrapo, que gerencia o site do MST na internet, seja um dos CNPJs do movimento. A Abrapo é administrada por advogados ligados ao MST. Durante o governo Dilma Rousseff, a Abrapo fechou o contrato de quase 1,5 milhões de reais com a Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O BNDES desembolsou 700 mil reais com eventos do MST, um deles para promover a cultura camponesa. Já a Petrobras pagou 650 mil reais por patrocínios não incentivados. Na CPI do MST, aqui ó, interpelado por parlamentares da CPI sobre quem paga ou quem mantém a Frente Nacional de Luta e Cidade, FNL, um dos braços do MST, o líder desse grupo, José Rainha, disse que a FNL vive de doações e solidariedades e não tem um caixa que resiste às movimentações financeiras. Ele tá dizendo que o negócio é desorganizado, gente. Chega lá, bota o dinheiro e o caba gasta e ninguém sabe pra onde... O José Rainha, pelo amor de Deus, né, filho? Pelo amor de Jesus Cristo, até a minha sobrinha de 14 anos faz o caixinha dela lá pra controlar o dinheiro dela, menino? Às vezes ela tem até mais dinheiro do que eu. O relator da comissão, deputado Ricardo Salles, PL de São Paulo, perguntou ao depoente sobre sua atividade remunerada. Em resposta, a Rainha disse que não possui renda oficial nem declara imposto de renda. No início de março deste ano, Rainha foi preso em uma operação da Polícia Civil de São Paulo no Pontal do Paranapanema por supostamente extorquir produtores rurais. Três meses depois, contudo, conseguiu sair. Tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria. Então, CNPJ, dinheiro da Petrobras e dinheiro do BNDES. Tá entendendo, gente? É pra isso que... Ó, é por isso que o governo Lula é contra toda e qualquer privatização. Não é porque é bom pra o Brasil, é porque é bom para eles. É dali que eles tiram o dinheiro pra financiar esses movimentos. Agora, dinheiro meu, dinheiro seu, investimento que deveria vir pro país, que pra saúde, educar... Não, vai pra financiar e sem terra. Tem dinheiro pro Bolsa Família? Não, não tem, mas tem dinheiro pra financiar e sem terra. Tem dinheiro pra financiar e sem terra. Esse é o nosso Brasil. Agora, pergunto pra você, esse dinheiro aqui vai pras pessoas do MST? Não, vai pros dirigentes. Ó, dinheiro usado pra pagar salário dos dirigentes. Você se aboleta lá, vai lá pro meio do mato, se invade nas terras, besouro, mosquito, arriscado lá, uma carangueira, um escorpião no meio do mato, naquelas barracas de lona. Vem a chuva, aquele negócio, pega gripe, espirra, aquela bagaceira toda, virose. Meio mundo de coisa. Mas quem é que recebe o dinheiro? Os dirigentes, que estão em casa. Seu colchãozinho macio, cobertorzinho bão. Não entendo, gente, como é que o povo se ilude com essa turma ainda. Admilson Santos, meu amigo. O hacker tá tentando prejudicar Bolsonaro, porque hacker recebeu muito dinheiro para falar mentira. Ah, isso aí, ó. Prego batido, ponta virada, meu amigo. Também concordo contigo. Defesa de Carla Zambelli rebate acusações de hacker na CPM do 8 de janeiro. Precisa desse hacker fazendo essa lambança toda pra esconder a questão do Gediz e pra esconder essa questão do... A coisa, gente, tá tomando um rumo. E outra, tem a pressão em cima do Flávio Dino. Então tem que ter alguma coisa pra tirar o foco disso, senão lasca. Sônia... Deixa eu ver aqui, Sônia... De Lespes, que é que comentou... Em oração pela nossa nação, amém, Sônia? Vamos orar. Defesa de Carla Zambelli rebate acusações de hacker na CPM do 8 de janeiro. Marcada aqui, prontinho. Terezinha Pereira pra gente finalizar. Foi tudo armação da esquerdalha. Isso tá bem na cara, minha amiga. Defesa de Carla Zambelli rebate acusações de hacker na CPM do 8 de janeiro. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Daqui a pouco mais informações. Fui! 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 Fui!